Música Os casos de microcefalia causadas pelo vírus Zika cresceram significativamente no último ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2016, 263 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. Pensando nas necessidades básicas dessas crianças, está em análise no Senado Federal proposta de lei que as beneficie com o auxílio de um salário mínimo. O projeto de lei 255 propõe pensão vitalícia para pessoas diagnosticadas com microcefalia causada pelo vírus Zika. O projeto propõe que será pago minimamente um salário mínimo mensal a essa pessoa, porque geralmente os pais deixam de trabalhar para cuidar dessas crianças, Então seria uma compensação feita pela Previdência para ajudar no auxílio do tratamento dessas pessoas. O projeto, além do pagamento da pensão mensal, ele dispõe sobre medicamentos, pelo SUS, exames e outras formas de tratamento. Se a proposta for aprovada, as pessoas diagnosticadas com microcefalia causada por Zika, passarão por perícia médica e após apresentar laudo no INSS, receberão o benefício. Legenda Adriana Zanotto